Bom, minha gente, um pupurri de pequenas coisas para a gente registrar nada de muito marcante no fim de semana. Quero destacar aqui, começando a nossa conversa nesta semana, a entrevista de ontem para o Canal Livre da pré-candidata à presidência da República, Marina Silva, da Rede. Algumas coisas, em geral, para quem não viu o programa, vai tarde, começa meia-noite, numa noite de domingo para segunda-feira, nem todo mundo está ligado em televisão. A Marina Silva deu entrevista para o Canal Livre, estavam comigo na bancada o Fernando Mitri, a Júlia do Alib e o Fábio Panunzio. E, óbvio, muitas perguntas sobre muitos assuntos foram feitas, alguns destaques, por exemplo, ela analisando aí a questão do Lula, disse que é preciso que o Lula, e todo mundo entenda que não dá para se criar uma excepcionalidade na tramitação dos recursos que Lula tem que enfrentar agora, que tem que percorrer para conseguir não apenas garantir, como pretende sua candidatura à presidência da República, mais dramática e, de forma mais premente ainda, evitar ser preso, já que esta é a determinação que vigora hoje pela decisão do TRF-4, lá de Porto Alegre. E ela disse, olha, essa é uma eleição atípica, é imperativo que esse assunto seja decidido logo pelo Judiciário, seja qual for a decisão, porque é preciso dizer ao cidadão brasileiro em quem ele vai poder votar, quem é que está no jogo e quem é que não está no jogo. É preciso que a Justiça tenha a celeridade e a tramitação necessárias para que isto seja decidido sem nenhuma excepcionalidade. Ela defende. Não cabe aplicar a Lula nenhum tipo de tratamento distinto daquele que se aplicaria a qualquer outro réu na mesma situação, a qualquer outro processo com as mesmas características. E a Justiça tem que decidir logo em quem o cidadão vai poder votar, também para tratar deste assunto, sob o ponto de vista da prisão em segunda instância e do andamento dos processos que dizem respeito não apenas à Lula, mas há 200 parlamentares que estão aí dependendo de julgamentos nas cortes superiores. É preciso tratar deste assunto rapidamente com a graduação que a Justiça concede, os recursos que a Justiça concede, para se saber, afinal de contas, o que a Justiça brasileira vai decidir, não em relação à Lula especificamente ou isoladamente, mas em função a um grande conjunto de figuras que estão atingidas diferentemente dele pelo foro privilegiado. Ela atacou duramente o foro privilegiado. E disse, olha, o eleitor brasileiro está recolhido e nem pode ser muito diferente, porque qual é o cenário que está colocado diante dele? Ele não sabe. Não sabe quem vai, quem não vai. As candidaturas em muitas áreas e não apenas no PT, que depende dessa decisão do drama de Lula, as candidaturas não estão colocadas de forma clara ainda em muitos outros espaços, acrescento eu, tem razão. Quem é o candidato que, se o Lula for salvo pela Justiça, o candidato que vai representar o campo da esquerda, sem sombra de dúvidas, será o Lula. Mas quem é o candidato hoje, minha gente, que vai representar o campo do centro, da centro-direita? Quem é que poderia dizer, é esse, é aquele? Ninguém sabe direito. À medida que não se define o campo de Lula, a questão do Lula, não se sabe que outro nome poderá aflorar para corresponder às expectativas dos eleitores que preferem votar na esquerda, preferem votar na centro-esquerda. E do lado da direita e da centro-direita também não apareceu ninguém que possa ser dito, não, este é o candidato que vai representar esse mundo aí. O Bolsonaro está com grande posição nas pesquisas, mas o Bolsonaro não é visto como um candidato de centro-direita, um candidato mais conciliador. Ele está correndo numa faixa própria, mais à direita ainda, e como todo mundo que corre numa faixa mais extrema, tem mais dificuldade de somar votos, isso é óbvio. A própria Marina e outros candidatos, incluindo o Bolsonaro, não tem tempo de televisão, não tem campo de ampliação partidária para ganhar tempo de televisão, para somar votos de outros partidos, fazer grandes composições partidárias no primeiro turno. Então, ela tem razão quando diz que o eleitor brasileiro, e estamos falando aí da massa real dos eleitores, todos nós, não sabemos ainda o que vamos fazer numa eleição que cai entre nós, está aí, falta o quê? Seis meses, ou algo do gênero, para se definir. Ela não se define no dia da votação, ela se define no que diz respeito a essa distribuição de forças, bem antes. É claro que isso tudo se acomoda, não chegamos jamais a uma eleição na história do Brasil em que no dia da eleição, ou pouco antes, ou semanas antes, já não tivesse claro esse terreno, mas também já tivemos eleições em que esse terreno estava claro muito antes do momento que estamos vivendo hoje, com muitos meses de antecedência. Já se sabia, na eleição de 2014, que Dilma era candidata por um campo, que o Aécio era candidato por outro, que a Marina Silva era candidata, e por aí vai. Hoje, a indefinição está muito grande e ela diz com razão, a Marina Silva, que essa é uma eleição que vai ser uma eleição atípica. Quando perguntada sobre o espólio de Lula, na hipótese de Lula não concorrer, quem fica com os votos, já que a última pesquisa da Datafolha mostrou que todo mundo cresce, mas Marina cresce um pouco mais do que os demais quando Lula se ausenta, ela disse, olha, eu não acredito nesse negócio de apropriação de voto alheio, assim como não acredito em um dono de voto. Esse negócio de que alguém pega, num determinado momento, aperta um botão e todos os votos, que iriam para ele, vão para outro que ele escolhe, isso é uma bobagem. Tem que deixar o curso da eleição caminhar, o debate caminhar, evoluir. Também tratou da questão de ter um partido pequeno. Ela tem o Partido da Rede, que aliás, não teve um bom desempenho na eleição municipal de 2016, e ela disse, olha, nós temos que também parar de olhar para partidos como se fossem torcidas de time de futebol. A frase é minha, mas a imagem foi mais ou menos essa que ela construiu. Vamos olhar para o que foi o resultado dos grandes partidos no Brasil nos últimos tempos? Qual é o resultado do grande partido PT, à luz do governo Dilma e daquilo que ele produziu? É uma tragédia, é um desastre. Qual é o resultado do PMDB ser um grande partido, o maior partido do país? É outro desastre. O que nós temos no campo do PSDB como grande partido? Um outro desastre. Então, vamos parar com esse negócio de achar que se não é um grande partido, necessariamente é uma porcaria, ou se é um grande partido, necessariamente é bom para o país. Ela está insistindo muito num discurso alternativo, num discurso diferenciado, para tentar criar um campo que possa colocá-la como uma opção realista para os eleitores brasileiros. Um último ponto sobre a entrevista dela, que eu quero destacar aqui, eu perguntei mais uma vez como fiz com Manuela Dávila, quando foi entrevistada no mesmo programa como pré-candidata do PCdoB. A Manuela Dávila, eu perguntei para ela se ela achava que a questão, o tema ética, ia ser um tema central na campanha eleitoral. E a Marina Silva, tanto quanto a Manuela Dávila, não focou nesse ponto como sendo uma questão crucial para o debate entre os candidatos. confesso a vocês que tenho uma certa resistência a achar que a ética não será uma discussão central na campanha eleitoral. Ainda que todos tenham, e é fato que o Brasil tem desafios talvez ainda maiores do que a questão da ética na política, da ética na coisa pública, como o da ética ou da falta da ética deriva a corrupção ou a ausência da corrupção, e como a corrupção tem sido um elemento, uma trava importante para a governabilidade, para a gestão pública, para o atendimento de políticas públicas, eu acho que a sociedade brasileira, ainda que os políticos, repetindo aqui a Marina Silva e a Manuela Dávila especificamente, não sei quantos outros pensam da mesma maneira, estão dizendo, não, eu não vou ficar parado com a bola, a bola tem que ser, tem que analisar o jogo e não a posição onde a bola está naquele momento que você está olhando. Essa frase foi da Marina ontem. A bola está parada naquele ponto do campo e as atenções estão voltadas para aquele local onde a bola está colocada, a jogada que está naquele lugar, mas você tem que olhar para o jogo no seu conjunto, no seu andamento, no seu desenvolvimento, no conjunto de cada time, como é que está andando e tal. Como quem diz, olha, o Brasil tem coisas muito mais importantes ou tão importantes e tal para serem cuidadas e isso é que tem que focar, é nisso que tem que focar o debate político das eleições entre os candidatos, que governo vão fazer, que prioridades vão abraçar e tal. Eu concordo que um país não pode ficar parado discutindo um único tema, ainda que considere pessoalmente esse tema crucial para a história do Brasil, quer porque determinou o que o Brasil é hoje, quer porque vai determinar o que ele será nos próximos anos, a questão da ética e da corrupção. Eu acho que essa é uma questão centralíssima. Mas entendo que os candidatos queiram discutir outras questões. Como é que vai lidar com a questão da educação, da saúde pública, da segurança? Como é que vai lidar com a questão do saneamento, da habitação popular e por aí vai? É evidente que o Brasil tem desafios enormes, mas acho que os candidatos vão tomar uma surpresa muito grande se não tratarem da questão da ética como uma questão central no seu discurso, no seu debate e não me parece ser essa a vontade deles. Por vontade própria eu tenho a sensação que por motivos diferentes todos querem virar logo essa página e olhar para frente. Só que não vai dar para olhar para frente com a classe política que temos, muitos deles se reelegerão, se a questão do passado não for resolvida. E a questão do passado recente, colocada pela Lava Jato e outras operações, e que é uma questão na qual a sociedade brasileira está focando suas atenções, é a questão da ética e é a questão da corrupção. Vamos ver se esse tema vai ser tão pouco relevante assim na discussão da campanha presidencial que permita que os candidatos tratem de outros temas, como temas centrais de seu discurso eleitoral. Crescem as notícias mostrando que a questão das mordomias como auxílio moradia representam um escândalo presente em todos os poderes. A Folha de São Paulo publicou notícias este fim de semana mostrando que tem juiz com 60 imóveis, dono de 60 imóveis. Eu queria entender, deve ser um gênio das finanças, mas de qualquer maneira, um juiz com 60 imóveis que recebe auxílio moradia. Aí foram perguntar, disse, não, é isso mesmo e tal. O juiz Sérgio Moro entrou na Berlinda também recebendo auxílio moradia e foram questioná-lo. Eu não sei, não vi esse detalhe. Parece que ele tem também uma... Eu não sabia que a esposa dele era do judiciário. Não vi esse tipo de... Ela ironizou. Estou lendo aqui a reportagem que o nosso Felipe Bueno está colocando. A esposa do juiz Sérgio Moro, no estado de Minas, usou as redes sociais para ironizar a imprensa após a publicação de reportagens que mostram que o marido dela, mesmo morando em apartamento próprio, recebe auxílio moradia. A informação foi da Folha. Imprensa para o bem e para o mal. Separaram o joio do trigo e publicam o joio. Postou. O texto feito como legenda da imagem de um cacho de bananas enrolado nas páginas do jornal que fez a denúncia. Moro, que conduz os principais casos da Lava Jato, recebe R$ 4.300,00 de auxílio moradia, mesmo tendo imóvel em Curitiba. O nosso ouvinte César Oliveira mandou uma mensagem muito curiosa, que eu quero ler aqui. Ele disse, olha, o grande e exaltado juiz Sérgio Moro disse em resposta às críticas sobre o auxílio moradia que isso compensa a falta de reajuste que o magistrado não vem recebendo e tal, reajustes salariais, etc e tal. Os magistrados receberam reajuste salarial em 2015 e estamos no início de 2018, portanto eles estão há dois anos cheios, 16 e 17 sem reajustes. O que escreveu o César Oliveira? Puxa, que bom que o doutor Moro disse isso, pois eu sou servidor estadual no Rio de Janeiro, também estou sem reajuste desde 2015 e os salários que a gente recebe sequer estão pagos, estão atrasadíssimos. Já que o auxílio moradia compensa essa ilegalidade, penso em ingressar na justiça solicitando o recebimento de auxílio moradia e torço para que minha ação caia na vara de Curitiba para o doutor Moro cuidar de mim. Tem razão essa reação do César Oliveira, que é a reação de todos os brasileiros diante dessa tentativa do judiciário de dizer que o auxílio moradia para magistrados que têm imóvel na cidade em que trabalham é sustentável sob qualquer argumento. Não é. O auxílio moradia só devia ser pago para quem não tem moradia ou para quem foi deslocado para uma outra cidade e ficou nessa situação. Tentar justificá-lo como compensação a algo que não é dado, em tese deveria, é um golpe de João sem braço. Todo o judiciário está nesse discurso, suas associações representativas também, no executivo não é diferente e no legislativo também a mesma Folha de São Paulo traz reportagem hoje ou ontem, já não me lembro, mostrando a lista de parlamentares. Olha aqui, 13 congressistas têm imóvel e recebem auxílio moradia. Levantamento da Folha mostra que ao menos 13 deputados e senadores recebem auxílio moradia mesmo com casa própria em Brasília. E o curioso dessa lista é que tem parlamentar de todos os campos ideológicos e partidários. Da esquerda, da direita, do centro, do DEM, do PSDB, do PT, do PMDB, do PP e por aí vai. Tem gente para todos, ministros também na mesma situação e por aí vai. Ou seja, a questão do auxílio moradia continua na ordem do dia. Agora, leio nos jornais também que o ministro Fux, na coluna painel de hoje, do Supremo Tribunal Federal, finalmente decidiu liberar para votação no plenário uma ação de 2012, que ele pediu vistas em 2012, nós estamos em 2018, uma ação questionando diversos benefícios extra-salariais concedidos a magistrados, a desembargadores no Rio de Janeiro. E tem de tudo. Auxílio escola para filho marmanjo, auxílio paritó, auxílio saúde, auxílio automóvel, auxílio espirro, auxílio alimentação, auxílio moradia. É um escândalo, os penduricalhos. O Fux, que tem uma filha que é desembargadora no Rio, portanto, devia se considerar até impedido. Não sei se em 2012 ela já era desembargadora. Mas, de qualquer maneira, está desde 2012 com essa ação que ele pediu vistas, agora devolveu. Portanto, o Supremo vai ter um assunto aí a mais para decidir que está na ordem do dia, que é a legalidade e, acima de tudo, minha gente, a moralidade desses auxílios aí que o judiciário recebe. Tomou posse em 2016. Tomou posse em 2016. Ela ainda não era desembargadora, mas já era juíza já, né? Então, olha, o fato é que esse é um assunto que vai ter que ser decidido pelo Supremo, mais um para o Supremo resolver sobre os holofotes da opinião pública. Vamos em frente.